Música Ex-ministra da Educação critica a atual ministra da Educação relaciona o problema professor siraniano. Durante o mandato oitavo, o governo constitucional consegue resolver o problema professor voluntário no contratado siraniano. Mas bem realidade e o mandato o governo da CIA, moço ricas, problema com o professor siraniano. Liliu com o pagamento, professor contratado, ingresso especial, subsídio e transporte no selo tan, nebeto agora sida o que resolução. Música 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 Professor Sira Nebe, mais Rússia, governação anterior, Sira. Nebe Roto-Roto exige, a gente tem que resolver a lei. E me merece, Sira acompanha, me atende. Problema Sira Nebe, professor voluntário, Sira. Nebe Rahu, serviço voluntário, Rússia 2003, até 2020. 20, não é, é muito, é o processo de verificação de dados. Rijon Lima, Atos Lima, o aluno loracional. Sira Nebe exige, a gente tem que passar para o professor contratado. Professor voluntário exige, a gente tem que passar para o professor contratado. Professor contratado, Sira Nebe, Rahu, Sira, na contratação, se 2014. No momento, não há a conversão massal, 2014. Não há muito, professor, Rússia, 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 profissionais, 4902. Sira Nebe exige, Sira, a gente tem que passar para o professor permanente. Contratado, já que passa para o professor permanente. Professor permanente, Sira. Sira, não é a progressão salarial, não é estagnada. Sira, não é a progressão salarial, não é o parado. Sira, não é o parado. Também, lei, lei, para atualizar os níveis. Não é, desde o início, a minha mandato, a minha esforço, uma caixa, a tua boca solução para o problema sira, não é a santuir, não é. Eu me atendo cada vez que eu vou ao parlamento. Deputado Sira, eu estou aqui lá, a tua oposição, a tua governo. Ministro, vai rirma que resolve o problema, professor voluntário, vai rirma que resolve o professor contratado, desde o primeiro que é isso. E então, a mim, durante a minha mandato, a minha esforço, uma caixa, a tua boca solução para o problema sira, não é? A solução para a minha mandato, a minha é a verificação, o professor voluntário sira, onde inicia o processo de recrutamento, tu ir vagas no orçamento, não é, que é disponível. Rua, prepara a lei, a tubele acomoda, professor contratado sira, lhe use ingresso especial, barrigime carreira docente. Ex-governante, ele declara, quando o professor estrangeiro, o balão, não é, retamos o contrato, não é, não é, mandato, não é, no governo, a minha é a verificação, com dados tu ir lei, nebe e a honra. O governo, eu tenho competência para atos, hello verificação, Wereiz ingressa, mas agora, a minha eh, eu, o meu momento, toucha, o verificação, com dados, nesse que, o momento, eu ia, antes da minha mandato, o man���α, capaixo, Se eu gostar de dar os valores da lei, obviamente, precisariam. E agora temos que dar os valores da lei, já estão cerca da lista e da veste quase, não é? 500 e tal. 500 e tal. O orçamento já prevê-lo, vagas já. Depois eu colo verificação, reverificação da lei, a lei consegue tomar a decisão final. Liga o assunto, quando há problema, o professor Sirane B continua a sair polêmica, torre em Louron. Equipagem tenta confirmar o atual ministro da Educação, mas bem receita o comentário, o razão se dá que acompanha a informação, a conferência e a imprensa, a ex-ministro da Educação. Gasparinha de Souza, Rafael dos Reis, de Yemen.